E eu vou tocar novamente. E disse, vai embora, eu não fui. Você não dava dor ao que possui. Enquanto sofre, o coração intui que ao mesmo tempo que magoa o tempo, o tempo flui. E assim o sangue corre em cada veia. O vento brinca como os grãos de areia. Poetas cortejando a branca luz. E ao mesmo tempo que machuca o tempo. E passeia. Quem sabe o que será de mim? Quem sabe o que será de nós? O tempo que antecipa ao fim também desata os nós. Quem sabe soletrar a Deus? Sem lágrimas nenhuma dor. Os pássaros atrás do sol. As dunas de poeira. O céu de anil do polo sul. Há dinamite no painó. Não há limite, não há normal. É que nem sempre o amor. É tão azul. A música preenche sua falta. E agora pela pauta desse amor. Se alinham pontos negros de nós dois. Que arriscam uma fuga contra o tempo. O tempo salta. E diz se vai embora. Eu não fui. Você não dá valor ao que possui. Enquanto sofre, o coração intui. E ao mesmo tempo que madou o tempo. O tempo flui. E assim o sangue corre em cada veia. O vento brinca como os grãos de areia. Poetas cortejando a branca luz. E ao mesmo tempo que machuca o tempo. Me passeia. Quem sabe o que se dá em mim. Quem sabe o que será de nós. O tempo que antecipa o fim. Também desata os vós. Quem sabe só detraga Deus. Sem lágrimas, nem uma dor. As dunas de poeira. O céu de anil do polo sul. A dinamite no maior. Não há limite no anormal. É que nem sempre o amor. É tão azul. A música preenche sua falta. E agora pela pauta desse amor. Se alinham pontos negros de nós dois. Que arriscam uma fuga contra o tempo. O tempo sai. O tempo sai. Obrigada.